Olá galera, nós somos As Despejadas, uma banda independente da periferia de Guarulhos. Nós desenvolvemos o nosso trabalho autoral há cinco anos e ele está disponível em todas as plataformas para vocês escutarem. Vocês também encontram a gente nas redes sociais como Arroba As Despejadas. Não esquece de curtir e compartilhar. Aproveitem o som. De olhares inquietos, cantando a realidade e as dores. O nosso canto é um grito. O nosso grito é um canto. Mas por que as despejadas? Etnia despejada. Cultura despejada. Despejadas de igualdade. Despejadas de direitos. Despejadas de liberdade. Navio negreiro no fundo do mar. Corrientes pesadas na areia rastar. A negra escrava se pôs a cantar. Saravá, minha mãe é manjá. 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 O que? Jesus morreu antes da sexta-feira da paixão? Morreu sim. Morreu sim. Ele se foi naquele dois de abril, faltando um dia pra sexta-feira da paixão, quando foi crucificado. Mas o Jesus de quem eu falo, esse morreu ativo. A bala, queima a roupa. Eduardo de Jesus Ferreira. Eduardo de Jesus Ferreira. Morto? Pela repressão militar, que deveria ter acabado há 30 anos atrás. Mas não! Não! A PM ainda ameaça, ainda tortura, e ainda tira vidas todos os dias na minha quebrada. E na sua. E é por isso que eu digo e repito Chega de violência e extermínio de jovens! Falar de amor Sem o gatilho apertar Devolver à criança o direito de sonhar Falar de amor Sem o gatilho apertar Devolver à criança o direito de sonhar Ninguém merece ver Os sonhos roubados Nessas terras de gigantes Somos todos refugiados Trago minhas irmãs comigo Para esse canto ecoar O grito que vem de dentro E nenhuma bala vai poder calar Trago minhas irmãs comigo Para esse canto ecoar O grito que vem de dentro E nenhuma bala vai poder calar Oê, 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 o Oê, oê, o Maria bonita! Oê, 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 o Frida Calo! Oê, oê, o Marielle! O grito que vem de dentro E nenhuma bala vai poder calar Acha, oê, oê, oê... Obrigado.